Autoridade local do município de Lili Ramoto com a direção geral terras no propriedade nacional no município de Liniã identifica tão raio hectares tanulores e nem reposto administrativo metinário ou de substituir cemitério Tuam Bicosi, tamba lá e honra espaço a Tohaco e Mateicin. Presidente da Autoridade do município de Lili, Gaspar Soares Ateten, da da União e Parte da Autoridade, rolou na publicação do mapeamento no equipamos a lau-rela re-identificação falha espaço Rai Balon, deve-se ir à disputa entre o governo e o comandade. Rai, não deve-se ir à município de Lili Ramoto com a direção geral terras de propriedades, tanto nós terras de propriedades do município de Lili, identifica onde a atual construção do cemitério do município de Lili, onde substituir o cemitério público Bicosi, mas o terreno de Lili, localizado no posto administrativo metinário, onde a lua é por volta de 16 hectares. Também, como o presidente, explicamos muito bem, que o cemitério foi substituir o cemitério Bicosi, e que a construção provisória, para antecipar o cemitério público Bicosi, porque a construção toma o cemitério, leva tempo, segundo tempo, e temos uma situação atual do cemitério Bicosi, também o governo foi ter decisão, para fazer uma urgência, para depois carregar o cemitério, e terá um lugar para manter o cemitério. Terreno, em vez, a autoridade do município, o governo identifica, localiza e a aldeia Manleu, Sukuvenunuk, posto administrativo metinário, município de Lili. Orçamento, não é aloca o processo de construção do cemitério Fon, no ramo do dólar americano, no rio Atosrat, no rio Atosrua, aloca o indemnização, no rio Atosrua, usada a construção. Querido Santos, Ferri Soares, Zémen.